Antes de começar, vamos orar. Pai Eterno, obrigado porque estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque já sentimos a presença do Espírito Santo aqui, movendo-se entre nós, aquecendo nosso coração com o Teu amor. Ouve a nossa oração, dá-nos a Tua bênção, responde os anseios de cada um que, com fé, está suplicando, está pedindo que o Senhor responda segundo a fé que cada um deposita neste precioso Salvador que é Jesus Cristo. É em nome de Jesus que pedimos a bênção e agradecemos. Amém. Queridos, quando nós amamos uma pessoa, nós inventamos uma porção de títulos para ela. O marido arruma títulos os mais lindos possíveis para a sua esposa, a esposa para o marido, os pais para os filhos. E você vai encontrar na Bíblia, também, muitos lindos títulos para Jesus. O maravilhoso Jesus, o incomparável Jesus, o desejado de todas as nações. Esta semana, a minha esposa, fazendo o ano bíblico dela, disse para mim, Samuel, você leu aqui em Ageu? Abra sua Bíblia, não é? Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, vamos ver os versos 3 até o verso 9. Leiam comigo aqui. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Falando do templo, o templo de Salomão, que foi destruído, foi destruído, no ano 586, antes de Cristo. Depois, o povo de Deus foi levado cativo para Babilônia, permaneceram lá 70 anos, quando retornaram, construíram o novo templo, chamado de Templo de Zorobabel. Mas era muito feio, em comparação ao Templo de Salomão. Era muito humilde, muito simples, este segundo templo. Por isso, está dizendo aqui o verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? E agora o verso 4. Ora, pois esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadag. Sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra. Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que consertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, E farei tremer os céus, e a terra, o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E agora o verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque nela virá o desejado de todas as nações. Esse título, foi o título escolhido para ser o livro, o clássico de Ellen White, que ela escreveu o livro clássico sobre a vida de Jesus, dando esse título, o desejado de todas as nações. Jesus é o desejado de todas as nações. Bendito seja Deus, por Jesus Cristo, que aqui nasceu, e se tornou um de nós. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Eu quero exaltar, eu quero destacar, a vida de Jesus Cristo, predita, anunciada através dos profetas do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, vamos ver então o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome? Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Deus profetizou, 700 anos antes de Cristo nascer, que o Filho de Deus nasceria nesta terra de uma virgem. Aqui está falando de Jesus, o desejado de todas as nações. Mas não é somente o verso 14. Eu sempre vejo o verso 14 de Isaías 7, sendo usado para falar de Jesus. Mas eu nunca vi o verso 15 e o verso 16, serem citados para falarem de Jesus. Por quê? Presta atenção. O verso 15 e o verso 16, também estão falando de Jesus. Leia comigo. Verso 15. Falando de Emmanuel, Jesus Cristo. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Deus o Pai tomou cuidado para que o seu filho ao nascer na terra, fosse cuidado, disciplinado, protegido, até que ele pudesse o quê? Rejeitar o mal e escolher o bem. Por que é que Jesus Cristo só começou o seu ministério com 30 anos? 30 anos era a maioridade naquele tempo. Antes desse tempo de 30 anos, Jesus era considerado um jovem. Ninguém pararia para ouvir Jesus falando. Então, ele teve um tempo em que ele foi orientado pelo Espírito Santo para aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Verso 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, queridos, assim como Deus faz o mal e escolher o bem na terra, para que ele não fosse enganado por Satanás quando criança, será que é fácil Satanás enganar uma criança? Se você disser para uma criancinha, por favor, vai lá fora, veja se eu estou lá. A criança vai. E ela volta e diz, não, você não está lá. A criança é inocente. Satanás tentou vencer o Filho de Deus como criança, aliás, tentou matar o Filho de Deus como criança. Quando nasceu. Por isso ele mandou, através de Herodes, matar todas as crianças de dois anos para baixo, porque ele queria matar o bebê Jesus. Mas Jesus, a Bíblia diz que veio como segundo Adão. Quando a Bíblia diz que Jesus veio como segundo Adão, está dizendo que ele veio para enfrentar a Satanás na fase adulta. É óbvio que Jesus enfrentou Satanás quando criança, quando jovem, é óbvio. Mas não da forma como Satanás desejaria. Ele tinha uma proteção. Jesus Cristo era Deus e era homem. 100% Deus, 100% homem. E quando você lê o escrito de Ellen White, ela traz luz sobre esse texto aqui de Isaías, capítulo 7, versos 15 e 16. Veja o que ela escreveu em 1898. Ellen White escreveu, ao contemplar a aparência infantil, resplandecente, de animação. Ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Pastor Samuel, eu sempre ouvi dizer que Jesus era igual às demais crianças. Como Jesus poderia ser igual às demais crianças, se ele não nasceu como as demais crianças? Ele não nasceu como todas as crianças nascem. Todas as crianças têm um pai e uma mãe humanas. Pecadores. Jesus teve uma mãe humana. Mas não teve um pai humano. Ele nasceu sendo gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1, 35. Abra a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 1, e o verso 35. E leia comigo. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo que cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que detia de nascer, será chamado Filho de Deus. Só ele nasceu Santo. Ninguém mais. Nenhuma outra criança. Só Jesus nasceu Santo. Já do ventre, materno. Igual a mim? Igual a você? Não. Semelhante a nós. Semelhante a nós. Nós não fomos feitos semelhantes a ele? O que é que diz Gênesis, capítulo 1, verso 26? Que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua? Semelhança. Semelhança é a forma como Deus nos criou com ele. Semelhança é a forma como ele assumiu a nossa humanidade. Somos tentados a fazer de Jesus Cristo um homem igual a nós. Não é igual. Ele é semelhante a nós. Porque ele não nasceu como nós. Ele nunca deixou de ser Deus. Durante 33 anos na Terra. Deus 100%. E homem 100%. Mas isso é um mistério, pastor. É um mistério mesmo. Chamado de a encarnação de Jesus Cristo. É um mistério. Por ser Deus, ele perdoava pecados. Por ser Deus, ele aceitava ser adorado. Agora, queridos. A Bíblia diz que Jesus Cristo... Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, verso 6. Fala que Jesus Cristo não somente era Deus. Porque esta é a profecia de Isaías 9, 6. Mas ele também é Pai da eternidade. Há muitos que acreditam a eternidade somente ao Pai. Está cheio de gente que crê que Jesus não é eterno. É óbvio que o Jesus homem, humano, não é eterno. Porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele teve um nascimento. Mas, na eternidade, ele também foi criado? Não. Na eternidade, ele foi gerado? Não. Houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse? Não. Deus é eterno. É isso que nós estudamos, não é? Na lição. Deus é eterno. E é imortal. Para ser eterno, não pode ter começo. E nem fim. Mas, a Bíblia chama Jesus Cristo também de Pai da eternidade. Vamos ler, então, Isaías, capítulo 9, e o verso 6. Isaías, capítulo 9, e o verso 6. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Veja os títulos que Deus dá para o seu filho. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Onde ficam? Ou como ficam? Os que negam a eternidade de Jesus Cristo. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. O maravilhoso, o desejado de todas as nações. Aquele que é o princípio e aquele que também é o fim. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Existe alguma coisa antes do primeiro? Sim ou não? Não. Ele é o primeiro. Onde ficam os que defendem que o Pai existiu e o Filho não? Deus é incriado. Deus é eterno, existente por si mesmo. E o Pai é Deus. E o Filho é Deus. Lemos também Apocalipse 1, e o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor. Que é e que era e que há de vir. O Todo Poderoso. O que é que Jesus Cristo é? O Todo Poderoso. Mas esse título não é só dado ao Pai? Não. É dado ao Filho. Também. Também. Queridos, eu fico admirado, fico extasiado diante desse irmão mais velho que nós temos, que se chama Jesus Cristo. Esse desejado de todas as nações, todos buscam, porque há salvação nele. Ele é o Deus eterno. Ele se fez carne. Ele se tornou um de nós. Ele assumiu uma natureza humana, já que trazia consequências do pecado, de quatro mil anos de pecado. vou repetir. Ele assumiu uma natureza humana, que já trazia as consequências de quatro mil anos de pecado. mas, moralmente, ele era santo, como Adão saiu santo das mãos do Criador. Por isso, ele é chamado o segundo Adão. Ele nasceu, nas palavras de Lucas 1,35, nasceu santo. Mas, fisicamente, ele sentia dores. Coisa que Adão, lá no Jardim do Éden, não sentia dores, nem sentia fome. Comeu do fruto proibido, porque quis, não porque ele estava com aquela fome, com aquele apetite. Não, ele comeu racionalmente, sabendo que estava pecando. Adão. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Queridos, Jesus Cristo, ele nasceu com um corpo enfraquecido por quatro mil anos de pecado. Mas, moralmente, ele era santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, está falando para você do corpo humano que Jesus Cristo assumiu. Isso foi escrito setecentos anos antes de Cristo nascer. Vejam o corpo humano que Jesus assumiria ao nascer como um de nós. Isaías 53, verso 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecido e nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. humanamente, fisicamente, Jesus não tinha beleza física. Como Absalão, Absalão, a Bíblia diz que era um jovem muito bonito, forte, bonito. Jesus Cristo, fisicamente, Ele era um homem comum. Mas Ele era o santo de Israel. Ele era Deus em carne. Nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. E o verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, mãos calejadas. Ele tinha músculos, porque ele trabalhava duro, com serrote, com martelo, fazendo mesa, fazendo cadeira, fazendo móveis. Ele é conhecido como carpinteiro de Nazaré. Não porque era filho do carpinteiro, mas porque Ele era carpinteiro. Ele perdeu o pai muito novo. O pai humano, não foi quem gerou Jesus, mas o pai José, Ele morreu, cedo. Porque Ele já era viúvo, quando casou com Maria. E Jesus tocou a carpintaria do pai, ficando conhecido como carpinteiro de Nazaré. se tornou a figura central da raça humana. A história do mundo está dividida entre, antes desse carpinteiro de Nazaré, e depois. Antes e depois. Ele é o centro da história humana. E aqui diz o capítulo 53, diz aí, verso 3. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele queria morrer pela família humana, mas como Deus não poderia morrer, porque Deus não morre, nem que queira morrer, por isso Ele assumiu a natureza humana, e na cruz morreu a natureza humana de Jesus, não a divina. Outro mistério. A natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu. Na cruz, quando Jesus morreu. Morreu a natureza humana? A natureza humana nasceu, a natureza humana morreu, a natureza humana ressuscitou, a natureza divina não nasceu, não morreu, não ressuscitou, a natureza divina é imortal. tal, simplesmente assim, é imortal, mas isso é um mistério? É um mistério. É um mistério, mas nós cremos neste mistério. E aqui diz o capítulo 53, verso 5, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele é a nossa cura. Queridos, Jesus Cristo veio para ser nosso irmão mais velho, nosso salvador, nosso amigo, o desejado de todas as nações. Ao contemplar a aparência infantil, resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Agora eu vou completar o texto, escrito em 1898, por Ellen White. Era Deus na linhagem humana. Estão percebendo o que ela escreveu? Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade recundia, recundia através da humanidade. O que que acontecia com o menino Jesus? Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade recundia, recundia através da humanidade, e recusava-se com decisão. Em um instante, ele discernia entre o bem e o mal, exatamente como Isaías 7, 15 e 16 fala, que ele seria criado para, até o momento em que ele pudesse o quê? Rejeitar o mal, escolher o bem, porque ele veio para enfrentar Satanás. Na vida adulta, onde Adão caiu, Jesus iniciou. Adão caiu pelo apetite, Jesus iniciou a restauração humana, dominando o apetite, por 40 dias de jejum. Ele começou onde Adão caiu. Satanás gostaria de vencer ou destruir Jesus, quando criança, quando jovem, quando adolescente. Mas a divindade, o quê? Refundia, através da humanidade. Esse é o agudo discernimento, entre o bem e o mal, que a miúde provocava a ira dos irmãos de Cristo. Os irmãos de Cristo ficavam com raiva dele, porque não conseguiam levá-lo a pecar. Irmão, geralmente tenta, irmão, ele tinha irmãos mais velhos, filhos de José. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiguinha Melanie, hoje é o seu dia, de abraçar esse Jesus incomparável, esse desejado de todas as nações, porque você vai estar selando a sua vida com Jesus, através do Santo Batismo. Ele vai se tornar o incomparável, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, na sua vida, Melanie. Quando o desânimo bater, no seu coração, quando os problemas parecerem grandes demais, para você suportar, lembre-se, que Jesus passou pelo caminho que você está passando. você é meu irmão, você é minha irmã. Não existe um sofrimento que você tenha, que Jesus não tenha tido antes de você. Isaías 43, versos 2, 13 e 1, diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o santo de Israel, o seu Salvador. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se, de que quando o dilúvio veio sobre a terra, Deus se lembrou de Noé. quando na véspera da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão, se lembrou de Ló. Quando os três anos e meio de seca, no tempo da rainha Jezabel, não choveu sobre a terra, Deus se lembrou de Elias. e providenciou para ele um lar, a viúva de Sarepta, onde ele foi alimentado, sustentado por três anos e meio. Deus se lembra de você também. Deus se lembrou dos três jovens hebreus, dentro da fornalha de fogo ardente, e entrou na fornalha junto com eles. Você nunca está sozinho, porque Jesus não deixa você sozinho. Esse é um incomparável Jesus. Esse é um maravilhoso, o desejado de todas as nações, o amigo certo para as horas incertas. É confortador saber que mesmo que nossos pais nos rejeitem, o Senhor Deus me acolherá. Isso é o que está escrito em Salmos 27,10. Salmos 27,10 diz, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Muitos são abandonados pelo pai, pela mãe, mas o Senhor os acolhe. Eu li a história de Jaime. A história de Jaime é um exemplo que constitui um caso de extrema rejeição por parte dos pais. Foi rejeitado. A mãe e o padrasto de Jaime eram alcoólatras, toxicômanos. Provavelmente por causa do abuso das drogas, Jaime nasceu deformado. Ele também sofria de paralisia cerebral e ele era vesgo. As primeiras lembranças que Jaime tem é de que ele foi rejeitado pela mãe e pelo padrasto. Em tenra idade, Jaime teve de aprender a cuidar de si mesmo. Quando ele tinha oito anos de idade, o padrasto e a mãe foram mandados para a prisão por tentativa de roubo. E ele foi separado do padrasto e da mãe e ficou sob a tutela do Estado. Passou para a responsabilidade do Estado. Isso aos oito anos de idade. Quando ele tinha dezesseis anos de idade, Jaime já havia passado por oito lares adotivos. Com dezesseis anos. Já tinha passado por oito casas. Aos dezenove anos foi considerado incorrigível. A essa altura, Jaime decidiu colocar fim na sua vida. Ele disse, eu não aguento mais viver assim. Não quero mais viver. Mas ele ouvia uma voz dizendo, Jesus te ama, Jaime. Jesus te ama. E Jaime reagia dizendo, não, ninguém me ama. Ninguém me ama. Mas uma voz mansa e delicada, sempre continuava dizendo, eu amo você, Jaime. Finalmente, Jaime disse, Jesus, se você me ama mesmo, então eu lhe entrego tudo o que tenho e tudo o que sou. Dou para você a minha vida. Desde aquele momento, Jaime passou a sentir uma serenidade que nunca experimentou antes. e Jesus transformou completamente a vida de Jaime. Queridos, esse é o Jesus incomparável, o desejado de todas as as nações, que eu apresento para você. Apresento para Melanie, para que ele seja o seu amigo, certo das horas incertas. Eu li a história de Paulo Setúbal, advogado, escritor, jornalista, romancista, poeta, deputado, nasceu em 1893 e morreu em 1937. Viveu só 44 anos. Paulo Setúbal, nascido em Tatuí, São Paulo, que ele disse em minha vida, estava correndo muito bem, muito sucesso, muitos sonhos. de repente, fiquei tuberculoso. E tudo desmoronou na minha vida. Sabe quando uma pessoa está sonhando alto, pensando alto, pensando grande, e de repente vem uma doença incurável? Naquele tempo, tuberculose era a doença incurável. Paulo Setúbal escreveu o livro Confiteor. Você pode baixar, tem o PDF dele no Google, e ler. Ele diz ali, eu não conhecia Cristo, mas, eu percebi que o sofrimento, é uma dádiva do céu. O sofrimento, é uma dádiva do céu. Porque foi no sofrimento, que eu conheci o meu Cristo. Ao cabo de uma bem longa, e bem lancinante promoção, eu me encontrei, finalmente, com o Cristo. Faz um ano, amigo, que me encontrei, realmente, com o Cristo. Isto é ele, escrevendo. Minha vida, quando o encontrei, havia sido golpeada, pelo destino, com selvagem ferocidade. Eu era um imenso, sofredor, eu era um vencido. Trazia os olhos, embaciados, de lágrimas grossas. Hora dura, foi a hora, aquela hora da minha vida. Naquela hora dura, contudo, o Cristo, apareceu, de improviso, no meu caminho. Parecia um homem, como os outros. Nada de extraordinário. Mostrava apenas, o aspecto cansado, de quem tinha caminhado muito. Vestia-se com pobreza. Tinha o ar doce. Tinha as mãos, calejadas. As vestes, vinham empoeiradas, do comprido, jornadeio. Ele pôs em mim, os seus olhos, dois olhos, grandes e complacentes. E quando os seus olhos, grandes e complacentes, pousaram nos meus olhos, ele parou, de súbito, em meio ao caminho, parou e disse, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, os que choram. Que esquisita palavra, e que singular promessa. Bem-aventurados, os que choram. Aproximei-me, um pouco mais, deste viajeiro. Eu estava, nesse instante, muito sucumbido. Eu estava estenuado, desbaratado, no meu sofrimento. Ele parou, no meu sucumbimento, no meu desbarato, e disse, vocês que andam afadigados, vocês que gemem, sob o peso, de um fardo pesado, venham todos a mim. Eu os aliviarei. Acerquei-me, do homem, que prometia me aliviar. E ele continuou, tomem sobre vocês, o meu julgo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, de coração, e acharão descanso, para a alma. Por quê? O meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Ouvindo eu, na minha angústia, toquei-lhe, com as mãos trêmulas, a auréola do seu vestido, e perguntei ansioso, quem é você? E ele me disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Que assento, o assento daquela voz. Nunca homem algum, nenhum, falou como aquele homem. Acheguei-me totalmente a ele. Sentamos-nos, um ao lado do outro. Conversamos. Eu vi, que me havia encontrado, com um amigo, de que carecia. Com um amigo, que hoje, é o meu, melhor amigo. O amigo supremo. O amigo certo. Na hora incerta. Essa é a, experiência de Paulo Setúrlo. Com o Cristo, que apareceu na sua vida, quando ele estava, tuberculoso. não é esse Cristo, que você precisa? Você quer um Cristo, melhor do que este? O desejado, de todas as nações. Ser cristão, meu irmão, não é ter uma religião. Mas como assim, pastor? É isso mesmo. Ser cristão, não é ter uma religião. Ser cristão, significa, possuir um amigo. possuir Jesus. O Cristo. O cristianismo, diz assim, aqui está um amigo. Abra o coração, para ele. Porque ele pode fazer, por você. Ele pode fazer, em você. E ele pode fazer, com você. Algo que está, além de você. Jesus diz, eis que eu estou, à porta, que bato. Apocalipse 3.20. Eu quero entrar. Mas você tem, que abrir a porta. A Mélanie, abriu a porta, do seu coração, para que Jesus, entre, e faça morada nela. Jesus foi gerado, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Jesus, quando, com 30 anos, foi batizado, nasceu da água. Primeiro, ele nasceu, do Espírito, no ventre materno. Depois, ele nasceu, da água. Exemplo nosso. Hoje, a Mélanie, vai nascer, da água, e do Espírito. E quando, nós nascemos, da água, e do Espírito, o Espírito Santo, passa a viver, em nós. E nós, nos tornamos, participantes, da natureza, divina. Você, não é Deus, mas, você se torna, participante, da natureza, de Deus. porque o Espírito Santo, passa a viver, em você. Você crê nisso? Você quer isso? O Espírito Santo, quer viver, em você. Bendito, seja Deus, por este presente, que Deus nos dá, pelo privilégio, de nascer, da água, e do Espírito. E também, ser batizado, pelo Espírito Santo. Amém? Amém.